E nessa reportagem da Samara Marques, você vai entender por que a acupuntura, uma técnica da medicina alternativa que promove a saúde física e mental, tem conquistado cada vez mais pessoas. Marcela é atleta olímpica de remo há oito anos e sua rotina de exercícios é pesada. Com uma hora de treino no remo e mais academia, hoje seu corpo cobra um preço. A gente também usa bastante a perna, está sentada, mas como o carrinho é móvel, a gente empurra com perna, então é um esporte de alto desempenho mesmo, então o atleta tem que conviver com dores. Marcela tem 48 anos e para aliviar as dores, conta com essa técnica chinesa, que consiste em aplicação de pequenas agulhas distribuídas no rosto e no corpo. Segundo ela, a acupuntura traz alívio. Ajuda no tratamento das dores, do equilíbrio emocional, a questão da respiração melhora bastante. Assim como Marcela, Rosenildes é adepta da acupuntura. Aos 61 anos, sua rotina também é ativa e consiste em caminhada e pilates. Você tem um equilíbrio emocional, aí você tem menos estresse, aí você diminui a ansiedade, aí você já dorme melhor por causa da acupuntura, porque tem esse efeito de te dar tranquilidade, aí você tem uma boa noite de sono e você tem vitalidade e energia, que te dá energia para você desempenhar as atividades do dia a dia. Essa é uma técnica milenar chinesa, tem cerca de 5 mil anos e chegou aqui no Brasil através da imigração chinesa e também japonesa. Foi em 1995 que foi reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina a acupuntura como uma prática da ciência. Ela vai tirar aquelas oxidações do tecido, do tecido sanguíneo, faz ele circular. Então melhora aquelas dores crônicas, melhora, evita as dores agudas. A acupuntura faz esse equilíbrio energético, que aqui no ocidente chama de equilíbrio hematocefálico, né? Que vai fazer todo o nosso sistema neurofuncional estar a favor do nosso ambiente, né? De acordo com a especialista, a acupuntura é uma grande aliada não apenas para os atletas. A técnica promove saúde e bem-estar e, para melhor resultado, pode ser unida a outras práticas. Saindo da crise, você faz uma sessão por mês, são 12 sessões por ano de acupuntura. E você sócia isso às outras atividades, a suplementação, o chás, que eu dou sempre essas orientações. Então faz esse controle, nós temos uma eficácia bem bacana de saúde.